Olá minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia como sempre. Antes de começar o vídeo, gente, deixa o seu joinha, vem fazer parte da minha família do soledade e bora lá ser feliz com reposições, né? Hoje, gente, eu vou ensinar a fazer duas caixinhas. Um calzãozinho que vai casar agora, gente. Agora não, né? Tem um tempinho, né? Eu já tô preparando o mesmo pra dar pra eles, né? Então eu vou ensinar pra vocês como fazer duas caixinhas lindas, com coisinhas fofas, que agrada qualquer um, viu, gente? Então bora lá começar? Fica com Deus e bora lá. Olá minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia como sempre. Hoje, gente, o vídeo é de meus. Pra não esquecer, quem gostar, dá um joinha no canal, deixa seu like. Quem não é inscrito, vem fazer parte da minha família do soledade. Eu vou ficar muito feliz em ter vocês aqui, viu? Então, gente, eu quero dar um mimo a um casal amigos, a quem futuramente vou ser madrinha, viu, de casamento. Então eu vou fazer um mimo aqui pra eles. Eu comprei uma caixinha, gente, normal, de papelão, e coloquei dentro dela um papel crepão, na cor lilás, né? Então como que eu vou montar essa caixinha pra me fazer esse mimo desse casal tão querido? Eu vou pegar três taças. Três taças, que essas pessoas gostam muito de tomar vinho, né? Apesar que essa aqui, né, pode não ser só de vinho, mas acho que é mais baixinha, né? Gosto muito de tomar vinho e champanhe. Então esse mimo vai ter isso, sabe, gente? Aí dentro de cada caixa, eu vou colocar um bombom. Aí eu vou colocar uma aqui. Um outro bombonzinho aqui, gente. Vou pôr essa pra cá. Vou pegar mais um bombonzinho. Vou colocar essa para cá. Vou puxar o papel aqui um pouquinho pra não ficar dando atrito uma no outro, né, gente? Então, por enquanto, tá assim, ó. Aí, gente, eu comprei essa caixinha linda. Olha aqui, olha que mimo, gente. Coloquei o mesmo papel dentro da caixinha e comprei esse brinco. Essa pessoa vai viajar pra praia, sabe? Aí eu comprei esse brinco de coxinha pra ela, imitando uma coxa, né? E coloquei aqui dentro. Quem sabe ela usa na praia, né? E vou colocar aqui, gente. Ela gosta muito de flores também, sabe, gente? Aí eu comprei esse vasinho aqui. Um buquezinho dessa flor branca. Cortei essas duas, uma maior, uma menor. Coloquei aqui dentro. E no vasinho, gente, olha que fofo. E eu vou colocar aqui. E a caixinha aqui do lado. E pra ficar melhor ainda, né, gente? Vou pôr mais bumbuns. Só, gente, que o vídeo, ele vai ser composto de duas caixinhas, porque são seis taças que eu comprei. A outra vai ser nesse estilo aqui, mas com coisinhas diferentes, fora as três taças, né? Então, meu mimo ficou assim, gente, olha. O que vocês acharam? Agora, é só tampar a caixinha. E depois eu mostro ela finalizada pra vocês, juntamente com a outra. Bom, pessoal, vamos montar a segunda caixinha. Que é essa daqui, ó. Eu comprei ela verdinha. Essa é a tampa, gente. Aqui é o fundo. Uma caixinha normal de papelão. O papel crepom, né? Eu vou acondicionar ela aqui dentro, gente. Sem muita... Sem muita cerimônia, viu? O papel crepom em si, ele já é lindo, né, gente? Pronto. Ficou assim, olha. Essa caixinha, gente, eu vou fazer diferente da outra. Eu vou colocar um vinho. Com um lacinho. Uma outra taça com um lacinho. As duas pra baixo, viu, gente? E uma outra taça. Pra baixo também. Comprei uma carruagem. Gente, desculpa. Acidente acontece. Abriu pro lado errado. Foi até bom acontecer, né, gente? Porque é vida real, né? Comprei, gente, uma carruagem. Que representa o amor, né? A ida pro amor, né? Que a princesa tá indo. E coloquei dois bombonzinhos aqui dentro. Até de paçoquinha, viu, gente? Quem gosta aí? E vou colocar a carruagem aqui dentro. São mimos, né, gente? E fiz essa carruagem aqui, gente. É uma bicicletinha, né? Não é carruagem, não. Aí eu, com a cola de silicone, eu acondicionei as florzinhas aqui dentro e ficou assim, olha. É um mimozinho também. Aí eu vou tentar encaixar ele aqui também, gente. Mesmo que fique amassadinho, depois na hora que ela for tirar, que ela for condicionar direitinho onde ela quiser, vai dar tudo certo, viu? Aí, colocado. Uma caixinha de mimo, né, gente? Sobre essa taça aqui, que não cabe na caixinha. Como são seis, né? Aí o que que eu vou fazer? Essa bala fina e maravilhosa de amor, que delícia! Eu vou colocar dentro da taça que sobrou, gente. Eu não tô querendo pegar na bala, né? Que ela vai ficar aqui dentro. Tô querendo derramar aqui dentro. Quem gostou? Quem gostou, dá um joinha, se inscreva no canal e deixe seu like. E bora lá ser feliz e correr as traduções. Tchau, meus lindos!